O Senhor é o pastor e me conduz Felicidade, tudo bem, onde segui-me? O Senhor é o pastor e me conduz Felicidade, tudo bem, onde segui? O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinhos verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminham E restaura as minhas forças O Senhor é o pastor e me conduz Felicidade, tudo bem, onde segui-me? Ele me guia num caminho mais seguro Pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Estás comigo com bastão e com cajado Eles me dão a segurança O Senhor é o pastor e me conduz Felicidade, tudo bem, onde segui-me? O Senhor é o pastor e me conduz Reparais à minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo Felicidade, tudo bem, onde segui-me? O Senhor é o pastor e me conduz Felicidade, tudo bem, onde segui-me? Felicidade, tudo bem, onde segui-me? Por toda a minha vida E na casa do Senhor habitarei Felicidade, tudo bem, onde segui-me? O Senhor é o pastor e me conduz Felicidade, tudo bem, onde segui-me? 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 Amém.